Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês de uma linha que eu tô simplesmente apaixonada Que é a linha Meu Liso, muito mais longa, de Salon Line Eu tava testando pra resenhar pra vocês essa semana E gente, já estou apaixonada, já adianto pra vocês que eu tô apaixonada por essa linha Então hoje eu vim trazer a resenha pra vocês, porque vocês amam resenha de produtinho de cabelo, eu também amo E eu não assisti nenhuma outra resenha dessa linha aqui no Youtube, então eu não sei o que tão achando dela, tá? Eu nem sei se tem resenha dessa linha aqui no Youtube, provavelmente deve ter Mas eu não sei se estão gostando ou não dessa linha, porque assim, eu fiquei apaixonada Se vocês gostam desse tipo de vídeo de resenha de produtinho de cabelo, já deixa seu like Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Então vamos lá, vamos começar falando sobre a linha primeiro, tá? E depois de cada produtinho Essa linha aqui, ela é indicada pra cabelos lisos naturais, pra cabelos alisados e cabelos relaxados também Ela é uma linha vegana, ou seja, não tem componentes de origem animal Também não é testada em animais Ela é uma linha sem parabéns, tá? Porém ela não é liberada Eu fiquei muito louca quando eu vi a composição dessa linha Aqui na frente vem escrito que contém proteína da soja, provitamina B5 e creatina Mas eu dei uma lidinha aqui no rótulo e eu encontrei também nada mais que óleo de rice na composição Então fiquei super apaixonada Aqui diz, não corta, recupera Porque ela é uma linha que promete hidratação, fortalecer seu cabelo e combater as pontas duplas E ela é uma linha indicada pra usar diariamente Então você pode usar todos os dias, claro, pra quem lava o cabelo todos os dias, né? E eu acredito também que vai ter um resultado muito melhor se você usar a linha constantemente E você pode estar utilizando tanto o shampoo, quanto o condicionador, quanto a máscara Bom, agora eu vou falar sobre cada produtinho e vou dar meu feedback pra vocês E gente, quando eu vi a propaganda dessa linha no Instagram No Instagram da sala online, eu falei assim, eu quero Eu não queria saber, eu vi meu liso, muito mais longo, embalagem rosa Falei, vou comprar Não sabia se era bom, né? Eu nem vi resenha na internet sobre essa linha Fui e comprei Eis que estou aqui pra fazer a resenha dela E gente, ó, eu não trago resenha de produto que eu não gosto Eu só trago resenha pra vocês dos produtos que eu realmente gosto, tá? Então se tiver algum produto que eu testei e não gostei Eu nem venho aqui no canal falar pra vocês, tá bom? Então, eis eu aqui, né? Pra fazer a resenha Vamos falar logo do shampoo Ele vem embalagem de 300ml Que eu achei uma quantidade ótima, né? Já que é uma linha pra uso diário Tudo bem, poderia ser maior, 500, 1 litro Porque é muito boa essa linha E gente, o cheiro é muito bom Muito bom mesmo É... Vendo assim a embalagem, rosinha Você imagina assim Ai, deve ser um cheiro enjoativo, um cheiro doce E não é doce, tá? Não é um cheiro doce nem enjoativo Eu sou péssima pra descrever cheiro Eu sou péssima Mas, ó, garanto pra vocês que não é um cheiro enjoativo É um cheiro de perfume Um perfume muito gostoso Um perfume suave E ele é um shampoo cremoso Ele tem uma textura, assim, meio gelatinosa E ele é levemente perolado Ele é um shampoo que lava super bem o cabelo Apesar de não deixar, assim, aquele aspecto poroso Ressecado Ele já deixa um leve efeito hidratante no cabelo Porém, não pesa, sabe? Não é um shampoo que pesa Deixa a raiz bem soltinha E o cabelo muito brilhoso Então gostei bastante de como ficou meu cabelo com ele E aí E aí E aí E aí Agora vamos falar da máscara E essa máscara aqui, ela vem em embalagem de 300 gramas Ou seja, uma quantidade também muito boa Também poderia ser de 1 kg? Poderia Olha isso aqui, gente Olha a consistência desta máscara Incrível O cheiro é muito bom, também um perfume super suave E a textura dela Deixa eu pegar uma espátula aqui pra mostrar pra vocês A textura dessa máscara Eu vou colocar um takezinho da textura da máscara Mas eu vou mostrar pra vocês a textura dela Pra vocês verem que incrível Peguei uma espátula aqui E olha isso aqui Olha isso, a textura dela Chocada Ai, o cheiro é muito bom, fica um perfume tão gostoso no cabelo Vocês vão amar Tenho certeza Essa máscara aqui, ela tem um efeito bem hidratante E mais que ela tenha alguns componentes reconstrutores Ela não tem um efeito Reconstrutor, assim De deixar o cabelo mais armado Daquele jeito que a reconstrução deixa o cabelo, assim, um pouquinho mais armado Eu gostei muito do efeito dela Ela tem um efeito desmaiar cabelo E ela não pesa Meu cabelo, ele é muito fininho E eu tenho pouco cabelo Então se o produto for muito pesado Ele fica oleoso Então ela deixou ele bem soltinho Nossa, amei, amei o resultado E a gente vai pegar os cabelos E eu tenho um efeito desmaiar cabelo E eu tenho um efeito desmaiar cabelo E eu tenho um efeito desmaiar cabelo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto